Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Gente, olha, amo vocês demais, demais, demais. Uma obsessão que, nossa, um orgulho. Acho que minha mãe que colocou no meu coração esse patriotismo do Brasil. Fui nos Estados Unidos e eu vi que gringo tem patriotismo. Então, a misturinha da semente que a minha mãe brasileira colocou no meu coração e o que eu aprendi do gringo sobre patriotismo eu trago de volta comigo, né? Então, gente, olha, nossa hora chegou. O autoestima quebrado, olha, olha a pílula, Olimpíadas. Mudou a direção do autoestima brasileiro. Nós estávamos na pior economia da história do Brasil e hoje estamos limpando nossa casa em Brasília. O problema do Brasil é o governo do Brasil. O problema do Brasil é o governo do Brasil. A rubalheira destruiu a economia brasileira. Então, nós vemos que em poucas semanas a direção do Brasil muda. Que bom, porque a nossa hora chegou. Vamos pregar para o mundo, louvar a Deus, amor, ajudar o próximo. Então, a nossa voz tem que ser ouvida, gente. E vamos tocar também num nível menos importante, né? Que é a beleza, a beleza interna, que é mais importante, claro. Vamos tocar um pouquinho na beleza de fora. O Brasil hoje é a graça mais amada do mundo. Foi uma pesquisa feita dois anos atrás, de 1 a 220. Coloque em ordem, seu país favorito. Quem sabe que ganhou? O Brasil ganhou. O Brasil hoje em dia é o país mais amado do mundo. É a gente mais linda do mundo. Eu sempre falo, eu sempre mencione, né? Quase não tem vídeo que eu começo sem falar sobre as mentiras da vida. A mentira da vida. Então, uma das mensagens ensinadas, que é totalmente falsa. A sensualidade humana, a sexualidade humana não é estática. Eu venho de uma outra era, né? Onde aquele peitão enorme estava na moda, né? Da Marilyn Monroe. Então, enfim, hoje em dia, qual é o foco da beleza feminina? Bumbum. Nossa, voltamos ao Brasil. Olha, está tudo caindo em ordem. Tudo apontando para o Brasil, a hora do Brasil, hein? Então, hoje o corpo mais lindo do mundo é o corpo da brasileira. Toda gringa quer ser brasileira. Eu lembro de uma época que toda brasileira queria ser a gringa. Hoje mudou no mundo inteirinho, gente. Eu estou em todos os países do mundo. Hoje todo mundo quer ser brasileira. Então, vamos focalizar na área principal. E como eu falei, o sexo mudou. Olha os 50 tons de cinza, né? O sexo para a mulher, hoje em dia é uma coisa mais pilhada. Até uma coisa assim, um pouquinho mais agressiva. Sexualidade para a mulher, hoje em dia, tem que ver com velas, algemas, cordas de cortes. Ok. Mudou para elas, mudou para nós também. Para o homem, hoje em dia, o foco da sexualidade feminina é bumbum. Ok. É o que é, gente? Eu não privo as regras. Eu só implemento as regras. Então, algumas regrinhas simples do bumbum. Muito simples. Simplesmente é um coração de ponta cabeça. Ok. Bumbum é um coração de ponta cabeça. E vamos olhar um pouquinho nas áreas principais do bumbum. Você olha as cápulas da menina? As cápulas. Esse osso nas suas costas. Esse osso aqui, ó. Aqui as cápulas. O bumbum da menina tem que ultrapassar as cápulas. Essa é uma regra super simples. Então, hoje em dia, eu vejo o mundo inteirinho a tabuazinha. Isso não é considerado bonito hoje em dia. Ok. Então, gente. Do lado, o bumbum tem que ultrapassar as cápulas. E no ponto C, essa área C do bumbum, tem que ser a área que ela protrui mais. Desculpa o português. E na área 2, que é essa área aqui do bumbum, é cheio de áreas. Na área 2, tem que ter um pecote bonito. Então, tudo... A sociologia da beleza é simples. Sociologia da beleza é simples, gente. É um ser telegrafar, geralmente sem palavras, ao outro ser que eu estou pronto para a produção. Isso vem da área do cérebro antiga. Ok? Aqui está o pônus, o cerebelo. Então, vem da área do brainstem. Então, é do homem primitivo as palavras. Não vem do cortex, o tentório. Então, a gente atribui ao homem essa área civilizada. Isso vem... É supra-tentorial. Supra-tentorial. É do homem mais moderno. Homem, digo homem, mulher. Mais moderno é aquilo. Eu estou falando da área primitiva do cérebro. Que seria essa área aqui. É uma área que pensa muito simplesmente. Pastor alemão? Vou fugir. Cara com faca? Vou me defender. Menina bonita? Vou beijar. Então, na área do brainstem, sociologicamente, como um ser telegrafo para o outro, a tração, pronto para reproduzir. São decotes. Então, nós vemos o decote do seio. Porque a pessoa que tem malnutrição não vai ter o decote bonito. Então, esse ser está telegrafando para o outro ser. Estou pronto para reproduzir. E, na verdade, ela está. Porque ela está em nutrição nível bom. Ela pode amamentar a criança. Ela está. Então, você vê qual foi a comunicação essencial. O decote. Vemos a mesma coisa na vagina, gente. Aqueles lábios lindos da vagina. Elas telegrafam. É esse decote aqui. Que telegrafa. Eu não estou inventando isso, gente. A residência americana é muito, muito feroz. Muito disciplinada. E o médico americano sai. Pronto para discutir qualquer coisa. Então, é o decote. Lá a residência é oito anos. Imagina. Aqui eu acho que é quatro. Então, telegrafamos com os decotes pronto para reprodução. Você olha uma pessoa mal nutrida. Coitadinha, a vagina dela é só um buraco. É só um buraco. É só um buraco. E na moça que tem dentro de São Boa, a vagininha dela tem um decote bonito. Então, olhamos também no decote do bumbum, gente. No bumbum lindo, ele tem um decote lindo. Então, eu estou tocando em todas as áreas principais que eu, na cirurgia e outros mestres que fazem bumbum, nós tentamos caprichar nessas áreas. Então, você olha para o bumbum, aqui em cima nós criamos um decote super lindo, gente. Nós criamos um decote aqui, super bonito. Incidentemente, dá exatamente onde aquele triângulozinho lindo do seu biquíni vai cair. Ele vai cair aqui mesmo. Então, essa é a chamada área número dois. Vamos botar cheio de áreas. Essa é a área número dois. Uma das áreas mais importantes do bumbum, ok? Então, gente, o ponto C, que é esse ponto aqui, super importante. Vou falar da área sete, ok? Então, o bumbum tem de um a dez áreas. Área sete. A área sete, gente, tem que passar a luz. Então, você vai ver que quando você me segue no meu Snapchat, né, Dr. Beverly Hills, você vê que eu vou usar uma cânula assim para definir um decote super bonito aqui em cima, gente. Olha, até eu desenhando na lousa, ele fica bonito. Só eu desenhando na lousa, você sente uma tração, imagina? Eu só desenho na lousa. Então, eu vou criar esse decote bonito aqui em cima e eu vou, muitas moças, coitadinhas, aqui, as pernas, uma roça contra a outra. Nós vamos abrir esse espaço. Luz tem que passar pela área sete. Não vou criar um tédio ensinando todas as áreas para você. Vou só bater nas áreas importantes. Área sete. Abrimos, fazemos o lipo da perna lá de dentro, criamos esta área. Vamos falar da área cinco, gente. Nós criamos, vamos falar dos bumbuns, quais são, esse aqui tem que ser 45 graus aqui. Então, deixa eu mostrar isso para vocês. Tem três tipos de bumbum, gente. Na verdade, são quatro. O bumbum ideal, que eu acabei de escrever, que é o coração de ponta cabeça. Dois bumbuns masculinos. E nós, hoje em dia, fazemos muitos bumbuns masculinos. Ele é um pouquinho mais quadrado. Ele é um pouquinho mais quadrado. Um pouquinho mais quadrado, o bumbum masculino. Ok? Daí tem o bumbum etno. Etno. Ele é mais um círculo. Ele tem, esse bumbum, ele apela mais um nível social diferente. Nível social, em muitos países, um nível social mais baixo. Mais baixo, ok? Esse é o bumbum ideal, que a gente vê em todo mundo, nas minhas consideradas mais lindas do mundo. É esse bumbum aqui, ok? Então, esse é um nível diferente. Etno. A gente vê muito na América Central, esse tipo de bumbum. E daí tem o bumbum, coitadinha da moça, ganha o peso. O bumbum quadrado, de vez em quando até, ele é meio assim no centro. Coitadinha dessa menina. Ok? Nesse caso, eu tenho que cirurgicamente cortar essa área aqui, né? Vai ficar feio. Então, gente. Esse é o bumbum ideal no mundo inteirinho. Com algumas modificações etnas. Ok? Óbvio, hoje em dia... Gente, ninguém vai falar a verdade. Mas o que é que... Nossa! Passar em qualquer sombra no Brasil, alguém vai agarrar... Ah, eu tenho 55, o bumbum. Mulher também gosta de bumbum, gente. Então, com meus irmãos, vamos deixar assim machismo do lado? Porque a mulher também tem uma sexualidade. Eu acho muito machismo dizer que não, atração é só coisa masculina. Mulher, sexo para mulher emocional. Não, mulher também tem hormônios. E eu, como cirurgião, até vou dizer que eu acho que a mulher tem mais hormônio que homem. E ela gosta de bumbum bonito. E ela, um para a outra, não. Ela quer dizer que não. Mas, homem sozinho com a mulher, a gente vê uma criatura totalmente diferente. Muito mais agressiva. Graças a Deus. A pesquisa demonstrou que a coisa que a mulher mais gosta hoje em dia é a mulher agressiva. A era da coitadinha... Já foi, gente. A era da coitadinha já foi. Então, hoje em dia, eu pero muitos homens. Ok. Sabemos a razão da atração, sociologia da atração. Sabemos o que constitui o bumbum bonito e o que constitui o bumbum feio. E como eu falei, eu quero só bater um pouquinho nessa área aqui. Essa área aqui tem que ser 45 graus, gente. 45 graus. Essa aqui, 45 graus. 45 graus. Então, nós vamos criar essa área com a cânula. Então, vamos falar um pouquinho como podemos criar um bumbum bonito. Qualquer pessoa, gente, pode ter um bumbum bonito. Qualquer pessoa. Bom, o mais simples, né? A genética é incrível. Ok. Eu vou discutir essa. Aí, você vê a lordose da brasileira. É uma lordose violenta, gente. Então, a espinha dela, gente, ela tem uma lordose... Nossa, de um centímetro. Ela tem uma lordose... Ela tem uma lordose aqui, gente. Nossa senhora, de um centímetro. Mais que a gringa. Nossa senhora, ela tem que pagar o dízimo, porque ela cedeu, gente. Tem um lado ruim essa lordose, né? Essa lordose tem um lado ruim. Que 80% do brasileiro vai sofrer de dor de costas, né? Mas exercício, artes marciais, ajuda nessa área. Massagem. Manter o peso. Mas, essa lordose tem um lado muito importante estético, né? Que essa lordose cria um bumbum incrível, gente. Até sapato alto. Quando você usa o sapato alto, vai até melhorar essa lordose. Não esquece, quando você tem a chance, tira o sapato alto e coloca o sapato baixo. No momento que você chega na casa da balada, ou caminha descalço, tira o sapato alto. Então, o sapato alto melhora a sua lordose, né? Não preciso desenhar sapato alto, né? Tem que imaginar desenhar. O sapato alto, ela vai melhorar a sua lordose. Mas, cuidado, porque ela vai criar uma situação onde vai ter hammertal. O dedinho, ele fica... Você já viu o hammertal, né? Permanentemente, assim. Então, salto alto deixa a minha mais linda, mas ele cria o hammertal, ok? Então, a maneira de prevenir isso é quando ninguém está olhando, usa sapato sem salto. Ok, gente. Então, vamos falar um pouquinho, falar genética, vamos à genética, né? Vamos falar do exercício, ok? Então, vai a verdade. Exercício, você precisa, porque o músculo está muito... Músculos que são muito estressados, bíceps, glúteo máximo, nossa senhora, o gastrocnímias, né? Músculos que são muito estressados, eles são muito eficientes. Eles não vão crescer, gente. Eles não vão crescer a não ser... Olha, minha garganta está ficando grossa. Por quê? Eu coloco um pesinho de dois quilinhos no meu nariz e eu faço repetições. Por quê? Na luta, você vai dar uma chuta na cara, você vai ter que rolar no chão, apoiando o pescoço. Então, nós lutadores, temos pescoço, pescoço grosso. Eu faço com dois quilinhos, gente. Por quê? Como o pescoço não é o músculo estressado, qualquer coisa faz ele crescer. Mas no glúteo, que é o músculo que o dia inteiro está sendo estressado, dificílimo fazer ele crescer. Então, você vai precisar o quê? Você vai precisar muito peso, gente. Aqueles pesos de 20 quilos. Você vai precisar uma barba com vários pesos de 20 quilos em cada lado, gente. E só passar duas horas na academia. Duas horas. Duas horas na academia. Pode ser feito sim, gente. Duas horas na academia e você vai ter que tomar um... Nossa Senhora! Vários shakes de proteína whey todos os dias. E o processo é que você arrebenta o músculo, você rasga o músculo. Cada fio do músculo, você rasga o maioce, né? Maioce, maioce, maioce. Você rasga dentro do seu músculo microscopicamente e quando ele cresce de volta, ele cresce mais grosso. Nossa, gente, a medicina é super simples. Então, o que eu estou dizendo, você vai precisar fazer e a pessoa super séria. O normal é nove repetições para a pessoa que quer crescer. Ninguém cresce com menos, ok? É difícil crescer menos. Nove e três exercícios diferentes. Três exercícios, ok? Digamos, elevado um, você eleva as pernas com peso. Ou você faz engaixadas. E o terceiro, qualquer outra coisa, ok? Eu estou dizendo, três exercícios, três sets cada um. Cada um dez repetições. Então, a gente está falando, na verdade, noventa repetições. Ok? Noventa repetições. E nove setes, desculpe. Nove setes, ok? Total noventa repetições. Isso vai crescer um pouquinho. Mas o atleta, que realmente quer crescer o bumbum, eles vão fazer dezesseis setes. Dezesseis setes, gente. Você vê o atleta bem, bem forte, ele está, na verdade, fazendo dezesseis setes. Ok? Que são quatro exercícios, quatro sets cada um. Ok? Quem tem tempo de passar duas horas na academia, gente, Tomando trezentos reais de whey que eu tenho por mês? Ninguém. Ok? Quase ninguém. Então, fora do exercício, que é um exercício violento. Eu já expliquei por quê. Porque os músicos do bumbum estão muito acostumados com o movimento e leva muito para fazer esquecerem. Desculpe se eu sou letrado alguma coisa errada. Está voltando o português, mas o que Brasília precisa é honestidade. Esquece o sotaque. O que Brasília precisa é honestidade. Então, gente, o que eu estou dizendo é a cirurgia. Ok? Então, hoje em dia... O bumbumzinho, coitadinho, me encher assim com o bumbumzinho, a flasca, aqui dentro está o músculo, né? Os músculos. Nós injetamos, nós fazemos um lipo, deixamos ela fininha, nessa grossurinha, com uma cama assim, os dentinhos aqui, ela tira gordurinha. É um lipo, em outras palavras. Um lipo mais agressivo. E nós, alguns métodos centrifugamos. E o que acontece? Em cima, a gordura, no meio, células de tronco e aqui embaixo, água com sangue. Ok? Então, as células de tronco... Tronco. Nós colocamos, nessa seringa aqui, nós nos vamos só medir. Isso aqui é quando eu estou enxertando gordura em lugares longes. Mas no bumbum, só a pontinha. E nós, bem medido, nós tentamos colocar em cada bumbum. Você já viu o implante de 400 ml, 500 ml? Nós tentamos colocar mais ou menos 500 ml a 800 ml por cada lado do bumbum. Por cada lado. Ok? E ele é injetado no músculo. No músculo. Então, aqui está o esqueleto humano, o osso pélvico, o glúteos máximos, médio e mínimo. São três glúteos. Três músculos. Nós injetamos no músculo, gente. E ela vira músculo porque as células de tronco são pluripotentes. Elas viram músculo. Então, a gente vai deixar o bumbum lindíssimo, com uma projeção que começa bem cedo. Nós não queremos. E assim, cicatriza. Só uma injeção. Deixa zero cicatriza. Nós não queremos um bumbum que fica bonito depois de um certo tempo. Não. Nós queremos um bumbum que fica bonito imediatamente. Ele já sai das costas cedo. Nós queremos um bumbum. Que já sai das costas cedo. Então, quase dá para colocar uma taça aqui de vinho. Dá para quase colocar uma taça de vinho aqui. Não é, gente? Isso. Esse é o alvo do cirurgião. Então, gente. Hoje em dia, não é como antigamente. Antigamente, que o Aurora fazíamos uma incisão de oito centímetros. Nossa Senhora! Colocavamos um implante enorme. Literalmente desse tamanho. Você ia esquiar, você ia nadar no mar friozinho. Digamos, em Porto Alegre. Enfim, o implante ficava frio por resto do dia. E a incisão enorme, em cima do ânus, gente. Em cima do ânus. Imagina a bactéria anaeróbica. Essa bactéria mata. Olha que festa. Olha que festa. Dois deles acendo o ânus. E a bactéria é tão violenta que ela corruía os pontos. O bumbum abria. Nossa Senhora, gente. O bumbum abria e o implante caía fora. Então, essa era, acabou. Graças a Deus. Hoje em dia, é uma simples injeção do que? Céus do tronco. Aonde? No músculo. E todo menino tem algumas... Furinhos já, gente. Não tem pênis estreito. Não tem pênis estreito. Não existe. Eu não falo como médico, gente. Todo pênis tem uma curvatura. Todo pênis. Nós não somos perfeitos. E nem vocês, bebês. Nem vocês, ok? Então, todo menino tem furinho. Todas. Então, injetamos do músculo, que é profundo. Mas, gente, injetamos superficialmente. Porque aquele furinho que ela tem, nós injetamos. E ele fica cheio. Então, a gente vai se levar da celulite. E vamos colocar material... É como um camaleão. Você coloca o camaleão e o efeito meu branco, vira branco. Coloca o efeito preto, vira preto. As células tronca são pluripotentes. Elas viram qualquer célula. Coloca na mandíbula, vira dente. Coloca no coração, vira coração. Coloca no bumbum, vira músculo do bumbum, ok? Então, a gente... A ciência é incrível. Então, e o que é que a gente descobriu sobre esse bumbum? Esse bumbum lindo tem que ser ou o mesmo tamanho que o seio, ou maior. O bumbum não pode ser menor que o seio. Descobrimos o quê? Que o célula de tronco, antigamente, quando a gente injetava gordura, sumia há seis meses. Virava óleo, óleo adigirido e eliminado. Célula de tronco está fazendo o quê? Ela está crescendo 20%. Nossa Senhora! Agradeço a Deus todas as noites. Obrigado a Deus por deixar esses pneus extras para nós, cirurgiões, para usar. Então, gente, vamos cuidar da vida brasileira? Por quê? Ah, não. Olha a vida brasileira, cheia de giz. Chegou a hora da nossa nação, gente. Chegou a hora do Brasil de tomar a sua posição ali dentro do mundo. Ensinar o mundo a louvar a Deus, pagar o cidíssimo, amor, caridade e paz. O mundo está se matando, gente. Chegou a nossa hora. Vamos cuidar do brasileiro? Vamos cuidar do brasileiro? Vamos cuidar do brasileiro?